Um homem de 36 anos, ele morreu afogado. Isso aconteceu no rio Chopotó, que corta, gente, a cidade de Cipotânia. Isso foi ontem à tarde. Você está acompanhando as imagens ali da ação dos bombeiros. Os bombeiros, eles foram, inclusive, acionados pela família da vítima por volta de duas e meia da tarde. De acordo com os militares, Carlos Eduardo Pereira, ele se afogou quando ele nadava no rio, perto ali da ponte de ferro. Com o uso de equipamentos de mergulhos, os bombeiros localizaram o corpo da vítima numa profundidade, olha só, de 5 metros. O corpo do homem foi encaminhado para o IML de Barbacena. Você está vendo ali, notícia triste. Os próprios familiares da vítima acionaram os militares do corpo de bombeiros, que encontraram o Carlos Eduardo ali numa profundidade de 5 metros. Ele estava nas águas ali do rio Chopotó, que corta o município Chopotó, falando certinho o nome do rio agora, do rio Chopotó, que corta o município de Cipotânia. Infelizmente, aconteceu essa tragédia ontem à tarde. Esse calor que está fazendo, é claro, a gente procura se refrescar nos rios e nas cachoeiras, mas sempre com atenção para que isso não aconteça aqui com você, não aconteça com ninguém.